A CIDADE NO BRASIL Quero te contar o que eu fiz. Porque... Ele estava atrás de mim. Eu não quero saber. Não tem importância. Quem éramos... O que fizemos antes, antes do acidente... Não interessa. Há três dias nós morremos. Todos têm direito a uma segunda chance. Tá bom. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.